Foi o que fazia outra jogada, sem estirar o gol Só tentou que botou saqueiros, deu um toque de protogueiros E chora lá, chora lá e tudo, perdeu o lugar de gol Foi o que fazia um que ele gostou, chora lá e chora lá e chora lá Foi o que fazia outra jogada, sem estirar o gol Só tentou que botou saqueiros, deu um toque de protogueiros Foi o que fazia outra jogada, sem estirar o gol Mas não tentou que botar saqueiros, deu um toque de protogueiros E chora lá, chora lá e tudo, perdeu o lugar de gol Maravilha, vai no chão de você Maravilha, vai no chão de você